Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre bancos digitais. Hoje a gente vai falar sobre o Inter. Aqui está o meu cartão do Inter. Os 9 são laranjadinhos, bem legais. O meu é cinza, desse jeito feio, mas a minha conta é uma das primeiras. Eu abri logo no começo do banco e eu venho trabalhando com o Inter faz algum tempo. O que eu mais gosto do Inter e o que me motivou a abrir a conta dele é que eu consigo receber os ganhos aqui do YouTube através dele sem pagar taxa nenhuma. Eles não cobram nenhuma taxa pelo câmbio. Então se você tem um canal do YouTube, eu super recomendo o Banco Inter. Vai lá, abre uma conta, cadastra os dados no AdSense para você receber. Os primeiros meses eu recebi pela caixa e cada transação a caixa me cobrava 20 dólares. 20 dólares não parece muito, mas 20 dólares dá cento e poucos reais hoje. E tipo assim, eu ia receber 100 dólares e a caixa me comia 20 dólares, eu recebi 80 dólares. E os últimos pagamentos eu recebi pelo Inter e eles não me cobraram nada. Eu estou super feliz, é muito bom. Os cartões de crédito novos são laranjadinhos, bem bonitinhos e tem aproximação. Esse meu aqui não tem aproximação ainda. O Banco Inter, nele eu coloco a minha reserva de emergência. Eles têm um programa de CDB, que o nome é CDB Mais Crédito, que a cada um real que você coloca lá, você recebe um real de crédito no seu cartão de crédito. Então, se você colocar lá, por exemplo, 3 mil reais, você vai ter 3 mil reais de limite no seu cartão de crédito. E além disso, esse dinheiro tem uma liquidez diária. Então, todo dia você vai ver que alguns centavos lá são acrescidos no teu valor. É claro, quanto mais você investir, mais você vai ver no teu CDB rendendo. É um bom lugar para você colocar a tua reserva de emergência, tem liquidez diária. Você aplica, ele já aplica na hora e começa a contar a partir do dia seguinte. Eu já precisei resgatar final de semana, tudo fora do horário comercial. E eu consegui resgatar meu dinheiro e usar meu dinheiro do Inter. Esse cartão funciona tanto como crédito quanto débito, no meu caso. Então, eu uso esse cartão para crédito e para débito. E tem funcionado muito bem, eu gosto muito do Inter. Eles têm outros planos de renda fixa, outros planos de aplicação, mas o que eu uso é o CDB mais crédito. Beleza? Então, o Banco Inter é bom. É bom. Aplicativo super legal, você consegue fazer Pix, você consegue fazer transferência. Consegue fazer saque em Banco 24 horas. Já precisei fazer saque, já fiz vários saques. A gente faz no Banco 24 horas sem taxa e tudo mais. Então, vale super a pena, eu recomendo e indico para os senhores. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. A minha opinião sobre o Banco Inter. Valeu, tudo de bom para vocês.